Primeiro dia útil do mês. Você tá naquela fase que eu já tive, de ter um frio na barriga, de falar, ai meu Deus, mais um mês que eu trabalhei, 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 vendi muito e tô com dificuldade pra arcar com os meus compromissos financeiros. Então, hoje o vídeo vai falar sobre isso. Meu nome é Daniele Benício, se você não me conhece, eu sou estilista de alta costura, me formei em Direito, fiz transição de carreira há 20 anos e tenho um ateliê aqui em Belo Horizonte, aqui, meu Belo Horizonte, e em São Paulo também. Atuo nesse ramo há tantos anos e comecei do zero. Hoje tenho uma escola, né, minha academia de alta costura, tenho meus alunos, mentoro estilistas, Então, é muito bom ter essa linguagem e poder mostrar pra vocês a realidade por trás dos bastidores, mostrar um pouco da minha história, como que eu fiz, os tropeços que eu dei, né, e quem sabe livrar muitos estilistas de vários tropeços que eu dei no meu início, porque realmente eu não tinha pra quem recorrer, não tinha uma mentora, né, uma pessoa que pudesse me conduzir pra que eu errasse menos. Comecei realmente com pouquíssimo investimento, saí da faculdade de Direito, pedi demissão de uma multinacional, todas as pessoas falaram que eu era louca, que realmente eu tava abrindo mão de uma profissão estável pra fazer vestido de noiva, mas essa era a minha missão, esse era o meu propósito. Hoje eu consigo nomear. Naquele momento era uma coragem mesmo de uma jovem de 25 anos, né, E eu comecei com pouco investimento, comprei as minhas primeiras coisas usadas, máquina de costura, era uma lojinha muito pequena, tinha uma costureira comigo o tempo inteiro, e ali eu comecei a construir a minha história. Já entrei muito em cheque especial, já utilizei muito o limite do cartão de crédito, parcelei, não paguei, reparcelei, peguei empréstimo pra crescer, afinal de contas eu já fiz quatro expansões, não é? Três em Belo Horizonte e uma em São Paulo, e hoje eu tenho muito orgulho do meu resultado. Sim, porque se eu já fui devedora um dia, hoje eu sou investidora, não é? Eu fui estudar, claro, nada acontece magicamente, né? Não tenho um pai, não tenho um marido por trás pra segurar essa onda, foi realmente por minha conta e pelo meu trabalho. Mas o que eu posso garantir pra vocês é que o estudo, o desenvolvimento meu, foi o que fez toda a diferença. Eu uso um termo no meu curso, Ateliê de Sucesso, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo pra você, eu tenho esse curso, são três pilares, ele pode ser adquirido de uma forma completa, pode ser adquirido em formato de pilares também, porque às vezes é só o segmento do financeiro que tá te incomodando. Mas enfim, vamos aprofundar mais lá no curso. Aqui o que eu vou falar é o seguinte, estudar, conhecer, aprender nunca é demais. Eu uso um termo no meu curso, como eu tava falando, que é desromantizar. É a palavra de estudo, né? Porque nós, da alta costura, do ateliê, a gente costuma dizer que fazemos obras de arte, que fazemos sonhos, e eu venho desmistificar um pouco isso. É claro que, diante das minhas clientes, das minhas noivas, das minhas formandas, eu elevo esse sonho e eu realmente realizo, né? Hoje, mais do que nunca, eu tenho capacidade de encantar, porque eu sei exatamente o que ela quer, depois desses 20 anos de atendimento, né? De prática. Mas, aqui com os meus alunos e com os estilistas, eu gosto de dizer que a gente tem um negócio, a gente tem uma empresa. A gente não tem uma fábrica de sonhos, de verdade. A gente não tem uma galeria de arte, onde a gente faz quadros e pendura na parede. Não. A gente tem uma empresa, a gente tem contas a pagar, que eu mudo o nome pra bênçãos a pagar, inclusive. Eu falo um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos, e por que que eu falo dessa forma. Eu desmistifico essa questão de contas, né? Dos compromissos financeiros que a gente tem todos os meses, que a gente tem que honrar, são famílias que dependem da gente, né? Que são as pessoas que trabalham conosco, a nossa equipe, que é tão preciosa. Não somos ninguém sozinhos, que mesmo quem trabalha sozinho, que é eu presa, né? Mesmo quem é sozinho, não vai conseguir crescer sozinho, né? Então, você vai precisar ter essa coragem, mas essa responsabilidade pra arcar com seus compromissos. Não é verdade? Então, existe uma questão que se chama fluxo de caixa. É muito importante você entender todos os conceitos. Estudar, realmente. Com os meus alunos, eu falo que são duas horas diárias de estudo. Na minha agenda, que inclusive eu ensino também a criar essa agenda de forma mais organizada, né? Como que é a minha dinâmica. O primeiro compromisso do dia são duas horas diárias. Eu acordo às seis da manhã e estudo duas horas por dia. E não necessariamente são temas da costura. Muito provavelmente serão temas como empreendedorismo, como novas técnicas de gestão, como novas técnicas de produção, não é? É claro que entender do cenário, do que está usando, do que as noivas estão pedindo, isso também faz parte. Mas aqui a gente está falando da parte de gestão da empresa. Então, não existe a possibilidade de você, primeiro, Terceirizar o seu financeiro não funciona. Eu já tive várias experiências. Não dá certo. Você pode, inclusive, ter alguém da sua confiança te ajudando. Mas o financeiro, ele precisa ser olhado pelo dono. Ele precisa ser olhado por alguém que vai conduzir de forma correta. Porque, às vezes, um ajuste que você faz, já faz toda a diferença no final do mês, do seu mês. A gente está falando aqui de produtividade e também de lucratividade, de resultado. Porque de que adianta você aumentar o seu custo, que vai, de certa forma, aumentar também a sua produtividade, O seu trabalho, pode ser que venha mais clientes. Mas se você aumenta seu custo, de nada adianta. Você vai continuar com uma empresa com problemas financeiros. Aí você pode ter uma empresa com 50 funcionários que tem uma lucratividade muito menor do que uma empresa com 5 funcionários. Isso é muito relativo. Então, o fluxo de caixa, ele precisa ser conduzido ao longo do mês. Eu sei exatamente quanto de dinheiro eu preciso ter em caixa na minha empresa dia 30 do mês. Que seria o último dia, né? O último dia útil. Ou seja, 30, 31, 29, enfim. Eu sei aquele número. Por quê? Primeiro que eu preciso daquele número. Eu preciso ter aquele dinheiro ali certo. Para quando as contas do início do mês chegarem, eu consiga pagar. Inclusive, eu já vou pagando. Elas vão chegando, eu vou pagando. Isso também é uma outra técnica que eu tenho. É um pouco mais relacionada a metas e prosperidade que eu faço outro vídeo depois, tá? Mas, enfim. Quanto de dinheiro eu preciso ter no final do mês para que a gente consiga arcar com essa demanda de pagamentos? Para que eu possa fazer os pagamentos. Mas também para que eu não deixe mais dinheiro ali parado. Existem investimentos, existem formas de você armazenar o seu dinheiro e fazer o seu dinheiro trabalhar em prol da sua empresa também, né? Então, se a sua empresa custa 10 mil, um exemplo, tá? Vou fazer aqui hipoteticamente. Você precisa de 10 mil para os 15 primeiros dias do mês. Esses 10 mil precisam estar na sua conta até o dia 30 do mês anterior. Para que você honre esses pagamentos. Se você tem 15 mil, 5 mil você já sabe que podem ser aplicados. É interessante você ter uma aplicação de curto prazo. Assim, que você possa pedir para descer da aplicação hoje e ela está na sua conta corrente amanhã. Porque a gente tem previstos, a gente tem emergências, a gente tem algumas demandas de última hora. Não é verdade? Mas fora isso, quando você sair desses problemas financeiros e começar a ser investidor ou investidora, é importante também ter essa visão. E eu vou dizer, não é difícil. Quando você começa a organizar, entender esse fluxo, gente, parece uma mágica. Não é uma mágica. Eu sei que não é, porque eu vivi isso na minha pele. E eu sei que é fruto de muito trabalho e muita dedicação. Mas é quase mágica mesmo. Porque as coisas, elas começam a se encaixar. Você começa a entender o que é o seu proabore. Que o seu dinheiro da pessoa física não pode se misturar com o dinheiro da pessoa jurídica de jeito nenhum. Então você faz o seu planejamento financeiro pessoal também. Isso é muito importante. Não é não usar o dinheiro da empresa. Tem uma frase que eu falo muito. Que muitos empresários são ricos de empresas pobres. Isso é muito triste. Por quê? Porque a empresa, ela vai sendo, assim, desgastada para manter um padrão de vida que não é condizente com o que aquele empresário pode ter. Então são muitas questões que precisam ser analisadas. Para que você, no âmbito pessoal, também faça os seus ajustes. Não tem problema nenhum nisso. Nós passamos por uma pandemia. Eu estou gravando esse vídeo no primeiro dia útil do mês de fevereiro de 22. Que a gente achou que já tinha acabado essa pandemia e ela ainda vem se arrastando. Então a gente passou. Nunca foi tão importante ter o financeiro nas mãos. Então, eu vim aqui, assim, gente, porque eu colaboro, assim, não é que eu colaboro. Eu entendo muito a dor de quem passa por isso porque eu já vivi. Então, por entender, eu me conecto muito com quem passa por isso e dou as mãos aqui, ó. Dou as mãos para ajudar. Nesse sentido. De ensinar a organizar, de ensinar a dividir as coisas, as contas. E ensinar, sobretudo, a não ter vergonha e nem ter medo. Aquele medo, aquela angústia de entrar na conta corrente e ver o extrato. Aquilo não pode acontecer. Você não pode fugir dos seus problemas. A primeira coisa a ser feita é encarar. Encarar e traçar uma meta e uma estratégia. Então, toda a sua condução de vida a partir de hoje, que você está vendo esse vídeo, que esse vídeo chegou para você, vai ser para que você quite esses seus compromissos financeiros, tá? Eu vou fazer um outro vídeo depois, de passo a passo disso. Vou deixar os links de tudo que eu já gravei com relação a isso, os meus cursos aqui embaixo. Pode colocar seus comentários aqui. Me manda direct no Instagram, que eu possa também, para que eu possa também ajudar de forma mais específica. Mas, encarar o problema é o primeiro passo para a solução do mesmo. Ok? Então, você não está passando por nada que a grande maioria das pessoas já tenha passado. O nosso mercado, que é um mercado de eventos, né? De vestidos. Foi um dos mercados mais afetados na pandemia. Então, não existe essa necessidade de você ter esse sentimento de fracasso, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu acho muito corajoso quem tem atitude de encarar, de reconhecer e de correr atrás do resultado. E eu posso garantir, o resultado vem. Com um ajuste financeiro, com entendimento, encarando o problema de frente, você com certeza consegue sair disso e prosperar o seu ateliê. Eu acredito muito no poder do ser humano. Eu acredito muito no poder das pessoas que têm o mindset de crescimento. Ou seja, não acho que a gente nasce com tudo armazenado. Eu não saí da maternidade no colo da minha mãe, sabendo o que eu sabia de hoje. Eu fui estudar. Então, eu não acredito em talentos natos. Uma coisa que nasce. Eu acredito que a gente tem tendências. E o resto, a gente vai correr atrás. A gente vai buscar informação. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui pra mim. Compartilha ele com outro estilista que você acha que tem a necessidade de ouvir essas palavras. Afinal de contas, eu tô aqui pra que a gente possa se unir, né? Ter mais colaboração entre o nosso mercado. A gente precisa que os vestidos fiquem no Brasil, né? Pra que a gente possa aproveitar que a moeda tá mais fraca e fazer os vestidos mais lindos de todos. De todo mundo, né? Que as clientes não precisem comprar nada lá fora. E pra isso, você precisa passar segurança do seu negócio. Não é? As noivas, elas querem contratar quem tem segurança financeira também. Que é capaz de entregar aquele vestido. Né? Mas isso, olha, tem assunto demais pra gente conversar. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.